O Brasil é no mundo. A gente, nos últimos anos, no mundo inteiro, a partir de um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos, a gente, graças a Deus, a gente como sociedade, a gente está abrindo os olhos para a necessidade de combater o assédio sexual, que é um tipo de violência de gênero terrível também, que se dá em diferentes espaços, muitas vezes se dá em espaços profissionais, nós, recentemente, em uma conversa com o telefone, a gente conversou sobre o assédio sexual no Carnaval, estávamos ambos preocupados com o que aconteceu no Carnaval, mas eu queria te fazer a mesma pergunta que a Márcia fez, eu queria te perguntar o que você diria, que conselho você daria para uma mulher que hoje está sofrendo assédio sexual no trabalho, porque eu imagino que a aflição que deve ser para uma mulher assediada assediada, ter o medo, ter o receio de perder o emprego, ter o medo de ser demitida, ou é o medo de não crescer na carreira, ou achar que isso é natural, o que você diria para uma mulher que está sendo assediada sexualmente em um ambiente de trabalho, Luiza? Bom, primeiro eu diria que o movimento Me Too, ele trouxe essa fala muito amplificada no mundo inteiro, e de fato houve grandes manifestações, que são extremamente importantes as manifestações, em prol desse entendimento do que é o assédio moral no trabalho, a mulher não tem necessidade nenhuma de ser subjugada, de ter que fazer sexo com qualquer pessoa que seja dentro de uma empresa, se sentir mal, desconfortável, ser desvalorizada, ganhar cargo por causa disso, isso não precisa, a mulher tem que ser paga pelo trabalho dela, tem que ser respeitada, ela precisa entender que no trabalho, é trabalho, e se ela decidir ter um relacionamento com alguém no trabalho dela, é uma escolha dela, mas isso é uma escolha dela pessoal, eu acho extremamente absurdo, porque eu passei por esse tipo de abuso no trabalho, e muitas vezes a mulher acaba cedendo, porque ela tem necessidade emergente de sustentar os seus filhos, a quantidade de mãe solo, que sustenta a família sozinha, a educação, a alimentação, ao lugar da casa, é a passagem de ônibus, é o uniforme da criança, ou seja, ela tem um gasto absurdo, sozinha, porque o companheiro muitas vezes se separa, ele abandona a família e faz outra, e abandona essa e faz outra, não tem compromisso nenhum com os seus filhos, e essa mulher é obrigada muitas vezes a se sujeitar ao assédio moral sexual no trabalho, mas ela precisa saber que isso é crime, que ela precisa ir na delegacia e fazer uma denúncia sobre esse crime, que no Brasil é tipificado como crime grave. Luísa, quando você...